Fala jovem, eu sou o Márcio Viano e estamos aqui para mais um vídeo e dia feliz é dia de unboxing Um microfonezinho de lapela muito recomendado, famoso boia, veio de lá da China, chegou muito rápido e baratíssimo pessoal Vou abrir aqui para vocês, veio com uma embalagem normal de papel, não sei se ele está embrulhado aqui dentro Está com plástico aqui dentro, veio bem forradinho, boia BYM1, recomendadíssimo aqui no Brasil Aqui tem uma etiqueta onde a gente vai verificar se ele é original ou não, tem algumas especificações aqui, vou colocar aqui para vocês verem Ele promete ser muito competente no que faz, vou abrir aqui para vocês Aparentemente novinho, conforme o vendedor promete, cheirinho de novinho, tá pessoal Olha aí, aqui dentro tem alguns manuais aqui dentro Manual Aqui eu já estou falando o áudio, ó, veio dois adesivos O áudio já é naquele, no headset da Ravit, certo? O H2008D Olha, veio um adaptador aqui Para mesa de som, ó Veio um adaptador Veio uma bateria, coisa que é difícil eles mandarem Porque geralmente os correios não deixam eles enviarem com bateria Veio aqui duas presilhas Aquelas presilhas para vocês colocarem na camisa E uma espuminha reserva Acredito eu, ou é a espuminha Já Que fica fixa Acho que é Aqui não veio outra Ó Veio aqui uma bolsinha Com a marca Boia Em alto relevo Corino Certificado de garantia De autenticidade também Jãozinho de silica para proteger Da umidade Um cabo muito grande, tá pessoal? Dá para vocês colocarem ele bem distante aí Vem com o conector P3 Vocês podem colocar como adaptação também Para usar ele no celular Para usar ele no notebook No PC Aqui também vem, ó Uma boa quantidade de cabo Até o microfone Do microfone Até a caixa De distribuição Também tem Ó Essa daqui é a espuminha dele E aqui na caixa Ele vem especificando, ó Ó, ele vem falando aqui Se você colocar para cima É para a câmera E para o computador também Você tem que manter ele para cima Ele tem que estar com a bateria aqui dentro Alimentando E se por acaso Você for usar ele no smartphone Você não precisa manter ele desligado Aqui dentro Como promete É... O pessoal fala muito A questão de Original ou não Falando que se aqui dentro for verde Não é original Então Estaríamos aí comprando algo Realmente original Muito bem recomendado Foi direto É... Da loja da boia Lá na Shopee Aqui está a caixa De alimentação Para a gente colocar aqui A bateria Ó Aqui vem falando Que a parte Positiva é para cima A parte positiva É essa daqui, ó Só vai dar para focar Aqui para vocês Ó Essa é a parte positiva Então a gente vai colocar aqui Pronto E é só colocar aqui A caixinha de novo E fechar Ó Graças a Deus Um produto original Comprado direto Na loja da boia Fio Que não vai faltar É o fio muito grande Depois eu vou colocar na descrição Aí para vocês A quantidade correta A metragem correta Mas é muito grande Pessoal Não vai ter problema De tamanho de fio E promete ter uma qualidade Muito boa também Vou colocar o teste Aqui no canal E o link Se você quiser comprar Vai estar aí na descrição Recomendadíssimo Chegou em 10 dias Aqui no Brasil E mais 2 dias Para poder chegar aqui Em casa Muito barato 60 reais Pessoal Aqui você não encontra Por menos de 120 reais Beleza Espero que vocês tenham gostado Se você não deu um like Ainda dá um like Nesse vídeo Não está inscrito no canal ainda Se inscreve Marca o sininho De notificações Para curtir aí Os próximos vídeos Do canal Beleza Até a próxima Valeu E fui Fiquem de olho E se inscreve